A oportunidade de ter vindo pra cá? É a primeira vez que eu saio do estado, eu sou de São Paulo Sim Pra vir fazer algo do tipo fora, assim Claro E é muito importante o nível de professores do festival E você faz muita amizade com a galera que vem fazer festival, então Com certeza Isso é muito importante também pra carreira de quem quer se tornar um músico profissional Ou quem toca mesmo assim por hobby, mas acaba trocando de ideia por causa do que passa aqui E esse festival é um dos poucos que sobrevivem no país Nessa situação que a gente tá, né E eu acho que é muito importante, sabe O governo daqui ajudando o SESC com essa iniciativa de manter esse festival Mesmo com todas essas pedras no meio do caminho E é isso, é importante não só pra mim, mas pra todos os outros alunos que estão aqui Pelas amizades e pela experiência também com professores de alto nível Que são de várias orquestras por esse país afora Com certeza E o que que tu está achando da recepção do público pelotense, assim Como é que tu tá, tu vê que o pessoal aprecia a música, tá sendo bastante receptivo Olha, me falaram que o povo daqui era muito hospitaleiro e realmente eu tô vendo o que é É uma coisa que eu tô gostando bastante Nessa semana passou muito rápido, o povo te trata super bem E é um lugar muito gostoso É umas passagens bonitas, é um lugar muito bonito E também a recepção do público com os concertos eu achei muito interessante Porque o primeiro concerto na segunda de abertura do festival tava lotado Então eu acho que isso é muito bom também Porque a gente vê criança, a gente vê gente, pessoal de idade Família toda tá vindo pra exigiar Isso faz bem também Certo Tá bem então, muito obrigado por atender a equipe do nosso site, o Quindim Cultural E que vocês venham sempre em todas as edições Sejam sempre bem-vindos a Pelotas Eu que agradeço e se Deus quiser A gente tá aí ano que vem de novo Tá certo então, obrigado Obrigado